Olá pessoal, está no ar o Momento Papo de Mãe. Tema de hoje, seu bebê já vai para a creche ou seu filho já está na pré-escola? Como devem ser estes espaços para cuidar da melhor maneira das nossas crianças? Sejam todos muito bem-vindos e batem um papo com a gente, a educadora Beatriz Ferraz e a Paula, que tem dois filhos, o Natan de dois anos e o Nicola de seis. Não é isso? O Natan vai para a creche? Vai para a creche. E como é que é o horário dele na creche? Ele entra às sete e meia e sai às quatro e meia. Então é o dia todo? O dia todo. Quer dizer, toda a rotina dele, né, de alimentação, de soninho, tudo é durante o dia na creche? Na creche. E a creche tem, como é que é a rotina lá? Tem uma rotina igual para todas as crianças? Isso, é igual. Eles chegam, né, espera chegar todos os outros alunos, oito horas eles tomam café. Onze horas o almoço, aí depois do almoço eles tiram uma soneca, tipo uma horinha assim. Aí depois eles voltam de novo para o lanchinho da tarde e logo em seguida dá hora de ir embora. Beatriz, muitas vezes as crianças vão muito pequenas, vão bebês ainda para as creches, né? Então tem que ter esse cuidado, por exemplo, se a criança ainda mama na mamadeira, se ela tira a soneca, como a Paula falou. Tem que respeitar os hábitos dessa criança na creche? Sim, é muito importante, porque a rotina da creche, ela deve estar sempre a serviço da criança, né? Então, é o tempo dela se adaptar num espaço de socialização e de atividades que se faz conjuntamente, mas a rotina individual dela deve ser mantida e aos poucos ela mesmo vai mudando para se adaptar à rotina do grupo. Então, é muito importante que a gente cuide dessa transição. Como é que faz, por exemplo, se na hora de dormir todo mundo vai dormir, mas tem uma criança que em casa não dorme naquele horário? Ela pode ler uma história. Então, a hora de dormir é a hora que as crianças... A gente está dizendo, agora é bom descansar um pouco, o organismo precisa disso. Mas até ela se adaptar e ter sono nesse horário, ela pode fazer outras atividades que também são de descanso, até que ela entre numa rotina. Então, ler um livro, escutar uma música baixinho, um quebra-cabeça, brincar com a massinha, são atividades que ela pode fazer enquanto o grupo está dormindo. E, Paula, tem que ter uma relação de muita confiança, né? Porque o Nicolas também foi cedo para a creche? Foi, com um ano. Então, a criança ainda está usando fralda, muitas vezes não anda ou não fala direito. Então, o seu filho está lá pequenininho, né? Então, você tem que se sentir segura com o seu filho nesse espaço, né? Você, antes de colocá-los na creche, você chegou aí na creche, conheceu os profissionais? Sim, cheguei aí. A gente sempre, quando eu ia deixar ele na creche, eu sempre entrava lá, ficava um pouquinho com ele na sala, distraindo ele, até ele se acalmar e eu pegava e ia embora. Agora, tem uma situação aí que a gente sempre se pergunta, né? Na hora da adaptação dos filhos na escolinha, na creche, a adaptação é mais da criança ou é dos pais? Porque a gente vê, ó, muita mãe, muito pai, às vezes chorando na porta da escolinha. Aconteceu isso com você? Eu não cheguei a chorar, mas eu ficava muito preocupada, com vontade de pegar ele e voltar para casa, muitas vezes. Mas você não chegou a fazer isso, você foi firme? Não, fui firme, sempre firme. Para a melhora dele, para o desenvolvimento dele, né? Porque quando é muito bebê, tem a adaptação dos pais também e a creche tem que lidar com isso, né? Claro, é muito importante, assim, toda situação de despedida, de criar novos vínculos, depende de um tempo, né? E de um tempo pensado e preparado para isso. Então, tem que considerar os pais no processo de adaptação e as crianças também. E fazer um processo paulatino, que ao longo de uma, duas semanas, você vai aumentando o tempo da criança sozinho na escola. Isso é bom para os pais, que também vão sentindo segurança, de que a criança está bem ali, como para as crianças que vão se acostumando com o grupo. E esse ambiente tem que ser acolhedor também, né, Beatriz? Porque a criança vai deixar a casa, o conforto da casa dela e vai lá para um espaço que ela vai, de repente, passar o dia inteiro, vai tirar a soneca. Ela tem que se sentir bem lá também, né? Isso é muito importante. A gente até fala no começo, né, aquela fraldinha que ela gosta, o ursinho que ela gosta na hora de dormir. Imagina, é a primeira vez que ela está dormindo fora de casa, com adultos que ela conhece muito pouco, crianças. Então, vamos deixar levar esse brinquedo, que é como se fosse um... que ajuda a fazer uma passagem. Então, poder considerar essas coisas que são do âmbito da família e da casa dela, ajuda ela a reconhecer a escola como um espaço acolhedor. E aí, varia muito de cada família, né? A gente sabe, você de casa, de repente, por uma necessidade, teve que colocar o filho mais cedo na creche, ou não precisava, colocou mais tarde, aí varia bastante de acordo com a necessidade de cada um, né? Você precisou porque você trabalhava. Isso, pelo trabalho e também pelo desenvolvimento. Eu acho que a criança na creche, ela desenvolve mais rápido, melhor. No contato com as outras crianças. No contato com outras crianças. Eu acho muito importante. Toda criança... Aprender a se virar? Também, aprender a se virar. No pré, o Nicolas, cada dia era de um aluno, né? Pegavam dois alunos, eles faziam a mesa, colocavam os pratos, colocavam os talheres. Eu acho isso muito importante. E os professores estão lá também, né? Serviam os alunos. Para ensinar, mesmo na creche, né, Beatriz? Claro, com certeza. E isso que você fala, Paula, o segundo filho sempre ajuda a gente, né? A ressignificar o que a gente passou com o primeiro. Provavelmente a angústia com o Nicolas foi muito maior nesse começo. E a escolha de colocar o Natan já não depende tanto da necessidade de ir trabalhar, mas porque você acha que é importante que seu filho esteja num espaço com pessoas que entendem sobre o desenvolvimento e vão estimular para que ele ganhe essa autonomia e um melhor desenvolvimento. A nossa conversa já continua. No próximo bloco, vamos falar sobre as questões de segurança nas creches. Fique com a gente. O momento Papo de Mãe está de volta. Como saber se uma creche é segura? E se em casos de emergência as pessoas estão preparadas? Essa é uma questão que preocupa muito os pais, né, Beatriz? Por exemplo, uma criança que engasga, né? Será que os responsáveis vão estar lá de olho, vão saber o que fazer, né? Claro, dentro da formação dos educadores na creche, é importante que eles recebam uma formação voltada aí para os primeiros cuidados e que eles saibam reagir nas situações de emergência. É muito importante perguntar isso no momento de uma visita, que você está conhecendo a escola, quais são os cuidados em relação à formação desses profissionais para esse tipo de situação. E até para cumprir um pouco o que acontece em casa, por exemplo, Paula, se os seus filhos não gostam de um alimento ou têm alguma alergia, você foi lá, conversou na creche sobre isso e a creche respeita isso? Sim, respeita. Apesar que não acontece... Seus filhos não têm? Não, eles não têm alergia a nenhum alimento, mas se caso tivessem, elas perguntam antes também, sempre tem aquela... dão para a gente preencher o que eles podem, o que não podem. E existe uma preocupação com uma alimentação balanceada? Também, tem nutricionista na creche e eles fazem alimentação adequada, assim, para uma criança. E daí vem no fim do dia te falando o que eles comeram? Não, ela só coloca no fim do dia que foi uma tarde tranquila, comeu bem. Sempre vem um relatório? Sempre, todo dia. Tem que vir, é obrigatório? Ou isso depende de uma creche para outra? Isso depende de uma creche para outra. Acho que a gente sempre tem que, principalmente como pais, também atentar para esse cuidado de que em casa é um filho, dois filhos, né? Quando a criança vai para a creche, são 20 crianças juntas. Então, nunca tem como ser o mesmo cuidado e esse não é o foco mesmo, porque o foco acaba sendo os espaços de socialização e interação entre as crianças. Então, a gente não pode exigir que o nível de cuidado ou de relação seja o mesmo. Então, poder pensar o alimento que a criança gosta ou não gosta é mais difícil. Você faz uma oferta saudável de alimento. Dá para a criança a possibilidade de escolha. E se eu não gosto, eu não vou comer. Tudo bem, não precisa comer tudo só porque está na creche e todo mundo tem que comer igual. Alergia, aí sim, é um caso específico de saúde. Então, a creche tem que ter essa flexibilidade. Mas uma alimentação saudável é uma exigência. É uma exigência. Cuidado com o que está sendo oferecido. Exatamente. E essas questões de segurança, as creches precisam cumprir, né? Existe uma legislação que determine isso, né? Para que a criança não se machuque, para que não aconteça um acidente. Existem padrões de infraestrutura para uma creche. Mas, mais uma vez, o que a gente tem que tomar cuidado é a creche não vai ficar tapando todas as esquinas que tem para que as crianças não batam e se machucam, porque as crianças precisam aprender, inclusive, a tomar cuidado com as quinas e etc. Então, é tudo dentro de um limite do que o aprendizado no coletivo também promove. E acaba acontecendo, né? A gente sabe em casa. Às vezes, a gente está em cima do nosso próprio filho e ele acaba sofrendo um acidente, ele acaba se machucando. Seus filhos já se machucaram na escola? Sim, já. O Natan acho que já se machucou mais. O que é que tem? Tem que se machucar mais. Então... Porque quando ligam... Outra coisa também. Quando ligam da escola, que você vê no celular a ligação da escola, você já atende tremendo, não é? É verdade, eu já fico... E quando liga no trabalho, acho que é pior, né? É inspirador mesmo. Alguém atende a creche no telefone, eu já fico doida. O que aconteceu já? Mas ele caiu, assim, não foi nada grave. Mas elas também mandam no caderno o que aconteceu e só, assim, não teve nada grave. E chegou o momento da participação do nosso público, que nos envia perguntas pelas redes sociais e também para o nosso e-mail. A Keila Pereira, de São Paulo, escreveu no Facebook. Bom dia, mamães. Tem um filho de 4 anos, uma criança saudável, porém ele não gosta de ir para a escola e todo dia é uma luta. Já conversamos, fizemos promessas, mas enfim, ele vai chorando e segurando nas coisas para não ir. Será que isso é uma fase e vai passar? Ou significa que ele não gosta de ir para a escola? Estou preocupada. Ela, essa é uma ótima pergunta, viu? Porque é difícil para a gente lidar, né? Com essa angústia dos nossos filhos não querendo ir para a escola. Isso faz parte, mas é importante a gente ir atrás e saber o que está acontecendo. O diálogo com a escola é muito importante. A escola tem que ser parceira, sua parceira para ajudar seu filho a querer estar lá. Então, vamos entender, será que é o momento da chegada, ele não está se sentindo muito acolhido, será que existe algum objeto, como a gente estava aqui falando, que pode ajudar ele a fazer essa transição? Será que você também poder estar mais tranquila? Como é que isso pode, o que pode ser feito para te ajudar a acompanhá-lo lá no momento e que ele chegue, consiga se despedir sem ficar tão nervoso? É difícil mesmo e tem solução, viu? Não acontece só na adaptação, às vezes a criança já está na escola há muito tempo e aí acontece algum problema que a gente não sabe e ela não quer ir para a escola. É verdade, porque é isso, eles são muito sensíveis, né? Então, e tem mais dificuldade de se comunicar. Então, às vezes é um jeito dele dizer, ah, eu estou precisando de um colinho, ah, eu estou mais triste hoje, ah, eu não estou me sentindo bem. Então, é algo que sempre vai acontecer no cotidiano da escola. O fato, Keila, é que a gente tem que ser firme porque ele vai ter que ir para a escola, não tem como. Exatamente. Desistir da escola. Exatamente. Já aconteceu com você de ser hora de ir para a escola e não querer sair? Porque às vezes eles entram naquela birra, se jogam no chão, vira uma luta, né? Já, não entrou numa birra, mas ficou chorando, Nicolas, não queria ir de jeito nenhum. E você acabou levando ou ele ficou em casa? Levei ele para a escola. Foi firme? Foi firme. Keila, obrigada por nos escrever, a gente espera ter ajudado. E todos vocês podem nos mandar perguntas que, na medida do possível, os nossos convidados vão respondendo. Eu quero agradecer a Beatriz pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigada a vocês, é um prazer. Paula, muito obrigada. Eu agradeço. Eu agradeço a você por nos acompanhar. Até o nosso próximo encontro aqui na Cultura. A gente espera você. Tchau. Tchau.